Nem sempre O que temos nas mãos é o melhor pra nós O que vemos então é o que Deus preparou Os planos do Senhor vão além do que podemos ver Nem sempre A melhor decisão é seguir em frente Em momentos talvez se calar por completo O melhor para ouvir é Deus Nossos planos são enganos Se não forem projetados por Deus Como folha seca levada pelo vento Assim corre a vida sem Deus É melhor construir nos planos do Senhor Bem melhor garantir um lugar seguro Se tiver que agir que seja no Senhor Só Ele sabe o futuro É melhor construir nos planos do Senhor Bem melhor garantir um lugar seguro Se tiver que agir que seja no Senhor Só Ele sabe o futuro Nem sempre O que temos nas mãos é o melhor pra nós O que vemos então é o que Deus preparou Os planos do Senhor Os planos do Senhor vão além do que podemos ver Nem sempre A melhor decisão é seguir em frente Em momentos talvez se calar por completo Se tiver que agir que seja no Senhor É melhor para ouvir é o melhor para ouvir é Deus Nossos planos são enganos Se não forem projetados por Deus Como folha seca levada pelo vento Assim corre a vida sem Deus É melhor construir nos planos do Senhor Bem melhor garantir um lugar seguro Se tiver que agir que seja no Senhor Só Ele sabe o futuro É melhor construir nos planos do Senhor Bem melhor garantir um lugar seguro Se tiver que agir que seja no Senhor Só Ele sabe o futuro Um lugar seguro Só Ele sabe o futuro Um lugar seguro Obrigado.